Que fio da puta, cara! Caralho, que preguiça, mano! É virilhão, cara! Eu farei você desaparecer! O Pai Pimp estava vendo seus vídeos de Chaco antes, você jogava mais, ponto, ponto, ponto. Hã? Mas hoje, hoje, Pijaquinho, hoje eu já estava, mano, fim de expediente, 11 horas de live, acabado, no Trollhos. Mas agora, senhoras e senhores... Cara, o Pimp já perdeu duas pra mim hoje, não é possível que ele vai ganhar uma agora, né? Bora, o Pijaquinho vai pro YouTube! Preparem para dar muita risada. Ou tudo que eu vou tentar vai dar merda, ou o Pijaquinho vai chutar. E aí, amigão? Bora, bora, bora. Mano, quer fazer um vídeo pro YouTube? Chutando o Pijac. Pijas, manda bem. Você não vai poder tomar os ganks e bot. É o quê? É uma Evelyn? Ah, isso daí não faz nada. Tá safe. Eu liguei meu anote. Eu peguei... Pra focar, tá? Ah! O apolhedor... Vou matar a Evelyn, em Deus. Vou na Morgana. É, eu não vou. Ó a Morgana aqui, Fuginho. Calma aí, calma aí. Ah! Eu também sou amigo. Pijas! Calma aí, calma aí. O que é isso, Pijas? Nossa, ele foi atrás. Ele é louco. Ei, eu viro na Oriana. Eu viro na Oriana. Pô, amigão. Caralho! Caralho, não morre! Pijas, que loucura. Pô, vai, 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 vai. Caralho, se foda, velho. Porrei. Meu Deus! Pijas deu TP. Caralho, vai dar merda ainda. Que loucura, parça. Que loucura. Cara, a Morgana... Touro, reprodutor, tá 3-0. A Morgana pegou o tripó. Touro, reprodutor. É o Pijas, né? É, não era pra ter pegado aquele stun, né? Só pegou porque ele flechou. Fui lucky que ele flecha ali, mas só agradece, velho. Ela flechou? Acho que sim. Ah, velho, sério que você vai jogar safe, Pijas? Eu jogo um animal todo jogo esse game. Cara, tem que estar por aqui, mano. Ah, velho, eu roubo isso aí. Eu acho que eu não chego a tempo. Ah, ele já fez. Meu Deus, tá na merda. Ah, GG, velho, eu sou muito lixo. Eita, é o Pijas! É o Pijas! Puxa vez que o Pijas pegou o Fiora, mano, o cara ficou 0-8. Ó, puxa rápido e sobe. Mata os guerreiros e sobe. A gente vai matar a Evelyn no Rio aqui, amigão. Cara, mas olha a diferença de farm, né? O Django tá suavão, velho. Tá suave. Ó, amigão, amigão. Tô indo, tô indo, tô indo. Amigão. Tô indo, tô indo. Ah, você não tá... É, o cara pro seu lado. Boa. Ó, Luda, Magalu. Ah, ah. Tá, make. Puxa, mano. Tá, mata a melhor coisa aí. Abraço. Eu abro, eu abro, eu abro. Que louco. Peguei, peguei. É o Benebrence, é o Benebrence. Agora eu vou te ultar o Pidgey lá. Abraço. Eu quero matar o Pidgey aqui 10 vezes, velho. Cara, eu não uso W nunca, velho. É o Pidgeys. Cara, eu vou ter que fazer corta cura, mano. Oh, fuck. Ah, velho, o Pidgeys tá jogando muito safe. Vai tomando o cu, velho. Vai ter um bot. É o Pidgeys. Ah, velho. Vai tomando o cu, mano. Flash da Zaya aqui. Caralho. É o Pidgeys. É o Pidgeys. É o Pidgeys. Eu gosto do Pidgeys. Jogava do Pidgeys uns anos atrás. Você vê. É, quando ele era menorzinho, ele era só um nenenzinho, lembra? Ele streamava, ele streamava desde pequenininho, velho. Foi só aqui, free kill. Tem Ward no Chesky? Deve ter, né? Tem, tem. Ah, ele é a bot lane, né, velho. Dá pra fazer drag. VG, velho. Vou matar o Pidgeys lá. Abraço. Oh, o Pidgeys ultou. Oh, a Evelyn topou. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. O que é isso? Jangle Bracing? Oh, meu Deus. Ah, ele não tem o que fazer, não. É o tiltas, velho. Cara, a lane que tá melhorzinha é mid. Cara, não estoura a marca. Ah, velho. Eu tô tiltado já, mano. Piora a chinesa do Pidgeys. Ai, velho. Meu Deus do céu. A Morgana me acertou só o quê naquela hora do Pidgeys, velho? Mais nenhum. Se liga, se liga. Olha, minha ulti. Minha ulti. Tá foda-se, velho. Vou levar o top. Ah, eu ia ultar aí, mas... Oh, relaxa. Tá em casa. O Pidgeys vai ficar sem lane aqui, velho. Boa, boa. Não vai sobrar nada, velho. É isso. Ah, vou levar a outra também, velho. Full disrespect, velho. É o tiltas, velho. Caralho, velho. É o tiltas. É o Pidgeys ou o tiltas? É o Pidgeys ou o tiltas? É o Falas no álcool, né, velho? Tá safe. Um a um, ele ganhou de mim hoje e eu ganhei dele honestamente de novo aqui. Cara, eu preciso lançar um café, se pá, velho. Cara, eu só perdi hoje, mano. Vai lá ali em cima. Olha o que é isso. Oh my god. Oh my god. Pimpas. It's pimpas. It's pimpas. Oh, fuck. Jardim é alegria. Você é louco, parça. Esse dude tá romfando. Sim, velho. Quando a gente joga a 2, alguém me pergunta. Quando eu jogo solo, eu trolo. Tipo assim, se eu não, velho. Os caras trolam, eu trolo também. Porque eu tilto, né? Aí é foda, porque eu trolo mais ainda. Oh my god. Oh my god. Que é o Brasil? Nossa, é amigo. Cadê o Pijac? Quitou, velho. Foi GRL? Pijas foi GRL, velho. Quitou já. Ah, não. Tá brincando. Mano, tem 3 carabazes. Ele não tá nem jogando. Eu agradeço. Pijas, poderia por Obsequio mandar um salve pro Y1TB? Pijas, poderia por Obsequio mandar um salve pro YouTube? É o Pijas, né? Mano, não vai dar nem tempo de fazer um vídeo no YouTube, de tão rápido que vai terminar. Tá bom, a gente bota uma gameplay e faz um vídeo de 5.000 tiltando o Pijas. Mano, o Pijas não mandou nenhum salve, velho. É o Tiltas? Tadinho. Você ferrou ele, mano. 1 barra 6. Eu gosto dele, velho. Só que às vezes eu sou filho da puta, velho. É a vida, né? É, eu tô vendo. Eu vou até fazer um drag aqui pra dar conteúdo, velho. Fala, Vanger KKK. Morreu 12 hoje. Sério? Mano, teve um game hoje que eu fiquei 18-0, velho. Eu tintei todo mundo, velho. Qual campeão? Shaquinha? É. Teve um de Graves que eu fiquei 18 barra 6. Você tava nos de Graves, né? Ah, você defeu comigo. Você é louco, parça. Cara, a gente só perde o jogo junto se a gente perde o early game. Caralho. Não. Caralho. Você é louco trairagem, hein, parça. Ah, chega aí que agora vai ser eu e tudo. E aí, mané? Vai ficar batendo no meu dú? Morre. Mata o Pigeons, mata o Pigeons. Morf. Enfim, foda-se. WP. Nice, velho. Cedo. Cara, vou lançar um cafezão, senão não vai dar, não. Sabe qual que é a melhor? Sabe qual que é a melhor coisa, velho? De titular os caras? É quando você fecha a live assim. Aí você toma aquele banhozão. Aí você fala, Hum, deixa eu abrir o VOD daquele streamer. Vamos ver como é que foi, velho. É bom, meu. Nossa, mano. Como é bom, velho. É que você não deve entender como é isso, porque você joga de TheCair, tá ligado? Mas eu que jogo de acessima, e eu jogo de jungle, eu posso escampar os caras, é uma delícia. Falou. Olha pelo sub aí, meu mano. Pelionidas. Pra chuva de Pogs, chefe de bricos. Seja bem-vindo, meu parceiro. Dá atenção pros subs lá no Discord, dó. Pimp sendo carregado, se achando. KKK, filho do pijas. Foi mal, velho. Tô vendo o CC, velho. Vou provar essa ideia, rapaziada. Tá animado pro Worlds? Não. Vai vir ao vivo? Também não. Tchau. Tchau.